Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso de Machine Learning ou Aprendizagem de Máquina utilizando o ECA e o Java. E parabéns pelo seu interesse nessa área de inteligência artificial, que com certeza é uma das áreas da tecnologia e da informação que mais tem crescido nos últimos anos. Principalmente esse assunto de aprendizagem de máquina ou Machine Learning é um dos pré-requisitos para qualquer emprego nos Estados Unidos, por exemplo. E com certeza daqui a algum tempo aqui no Brasil, esses conceitos serão um requisito básico para qualquer profissional de tecnologia e da informação. Com relação à ferramenta UECA, ela é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo para mineração de dados e aprendizagem de máquina. Então você vai conseguir fazer muita coisa com essa ferramenta. Então o nosso foco desse curso está na ferramenta UECA e nós vamos utilizar o Java, porque como o UECA é feito na linguagem Java, nós conseguimos fazer a integração muito fácil entre essas duas. Então nós já conseguimos ver alguns exemplos de como implementar sistemas reais comerciais utilizando o UECA integrado com a linguagem Java. Eu vou passar agora o conteúdo do curso de todos os módulos que nós vamos trabalhar. Então esse aqui é um dos conteúdos mais vastos que eu já gravei. Então é muito material, tem muita informação sobre aprendizagem de máquina. Seja você iniciante na área, você vai conseguir aproveitar. Se você já tem um certo conhecimento da área de aprendizagem de máquina, você vai conseguir utilizar boa parte desses conteúdos na prática. Inicialmente, no nosso primeiro módulo, nós vamos trabalhar com várias introduções sobre aprendizagem de máquina, mostrando o que é, para que serve, quais empresas que utilizam. Então a parte teórica, você vai ter uma visão bem ampla em geral dessa área. Logo após, nós vamos trabalhar com a extração de características, ou seja, para você criar um sistema de aprendizagem de máquina, é necessário que você faça a extração das características que você vai utilizar para você jogar essas características para um algoritmo de aprendizagem. O nosso estudo de caso nesse curso vai ser esse projeto dos personagens. É um projeto muito interessante, que é bastante fácil e didático para você entender, em que nós vamos passar como parâmetro a imagem de um personagem. Nesse caso, nós vamos utilizar o Homer e o Bart, do desenho dos Simpsons. Então nós vamos passar como parâmetro a imagem do personagem. O algoritmo automaticamente vai identificar qual personagem que se trata. Então é um sistema automático de reconhecimento de personagens. Então eu escolhi esse projeto, porque você vai ter uma visão bem clara e didática como que funciona a questão de aprendizagem de máquina e machine learning aplicado nesse cenário. Eu vou mostrar agora como que esse sistema vai funcionar. Então eu vou clicar aqui no botão procurar e eu vou selecionar uma imagem. Nesse meu exemplo, eu estou utilizando aqui umas imagens do Barney e outras imagens do Fred, que são os dois personagens dos Flintstones. Então eu vou clicar aqui no Barney 1, que é uma imagem. Ele trouxe essa imagem do Barney. Quando eu clico aqui no classificar, ele vai fazer alguns processamentos e ele vai mostrar aqui a resposta de cada algoritmo. Veja que eu tenho uma série de algoritmos, o Naive Bice, que trabalha com probabilidade, o J48, que é a árvore de decisão. Tem aqui o IBK1, IBK3, SVM, Multilayer Perceptor, que são as redes neurais. Então veja aqui, eu tenho quatro algoritmos que falaram que é o Barney. E eu tenho dois algoritmos que falaram que é o Fred. Então nesse caso, 4 a 2 aqui, o placar. Então a classificação final, ele vai me dizer que é o Barney. E aqui eu tenho nessas barrinhas o percentual. Por exemplo, o Naive Bice, ele diz que é 66% de chance de ser o Barney. O J48, 60. Aqui o SVM, 100%, que é o Fred, por exemplo. Então é dessa maneira que vai funcionar o nosso sistema. Nós vamos passar uma imagem como parâmetro. Ele vai carregar essa imagem aqui. Quando eu clicar no classificar, ele vai dar a resposta de cada um desses algoritmos. É claro que existe todo um código-fonte, toda uma teoria por trás disso, para que esse sistema funcione. E o nosso objetivo principal vai ser analisar cada um desses algoritmos. Vamos ter mais alguns no nosso exemplo, para você entender como que cada um deles funciona e como que cada um deles vai tomar a decisão para saber qual personagem é qual. Então é um projeto muito interessante, que você vai ter uma visão bem clara de como que funcionam os algoritmos da aprendizagem de máquina. Geralmente esse projeto dos personagens, eu passo como trabalho para as turmas das disciplinas de inteligência artificial e sistemas inteligentes que eu leciono na graduação. Então os alunos escolhem os personagens deles e eles fazem o próprio sistema. Então nesse curso você vai ter toda uma visão geral, conceitual, de como construir esse projeto passo a passo. Então nós vamos ter vários outros módulos. Um módulo só falando sobre o ECA, uma introdução sobre essa ferramenta de mineração de dados, que como eu falei antes, é uma das mais utilizadas do mundo para você trabalhar com esse tipo de tarefa. Nós vamos trabalhar com a aprendizagem benziana, que na verdade nós já começamos a ver os algoritmos. Então o nosso objetivo não é somente construir simplesmente um código que ele vai dar resposta. Nós vamos fazer todo o entendimento conceitual do algoritmo. Então você vai ter uma base sólida sobre cada um dos tipos de aprendizagem. E logo após entender a teoria, nós vamos lá no ECA e no Java e vamos fazer a implementação passo a passo. Nós teremos um módulo sobre árvores de decisão, sobre regras, que é outro tipo de aprendizagem, aprendizagem baseada em instâncias, redes neurais, máquinas de vetores de suporte. Então todos esses itens aqui são algoritmos que são utilizados para você trabalhar com o machine learning. Então são os principais algoritmos que existem atualmente e você vai ter o entendimento prático e teórico de cada um deles. Logo após, nós vamos trabalhar aqui com outros algoritmos de aprendizagem de máquina. Como eu falei, esses aqui são os principais, mas nós vamos trabalhar com mais algumas outras alternativas que existem no ECA para você ter uma noção um pouco mais abrangente dessa área de machine learning. Depois, nós vamos trabalhar com a avaliação dos algoritmos. Então, no exemplo que eu mostrei dessa imagem do Barney, como que eu sei que cada um desses algoritmos é realmente bom? Ele está dando uma resposta boa ou não? Por exemplo, o SVM, ele deu 100% de certeza que é o frege. Mas será que esse algoritmo é confiável para você pegar a resposta dele e utilizar no seu sistema? Então é disso que vai tratar esse módulo. É um módulo bem importante que vai mostrar o passo a passo de como que você faz para você avaliar a eficiência de um algoritmo de aprendizagem de máquina. Para isso, nós vamos utilizar aqui a linguagem R. Ela é usada para análise de dados, estatística, que ela está crescendo bastante, principalmente em recursos de inteligência artificial. Então nós vamos fazer algumas análises estatísticas com essa linguagem. Logo após, nós vamos trabalhar com a combinação e rejeição de classificadores, que é uma área que você pode combinar a resposta de mais de um classificador para você ter uma maior eficiência do seu sistema. Nesse exemplo aqui dos personagens, nós já estamos fazendo isso, que é você contar quantos classificadores falaram que é o Barney e quantos classificadores falaram que é o Fred, para você dar a resposta final. E com relação à rejeição de classificadores, é que você define qual é a porcentagem mínima aqui. Por exemplo, esse algoritmo foi que o J48 deu 60%, mas será que esse 60% de certeza é bom ou não? Então você pode definir um linear aqui, que se ele der abaixo de 80%, por exemplo, você não considera a resposta desse algoritmo. Então nós vamos ver todos esses detalhes de como fazer a implementação também. Por último, nós veremos algumas considerações finais. Eu vou passar algum conteúdo sobre os processos da mineração de dados e também algumas dicas sobre como você trabalhar com ética em mineração de dados, principalmente no que diz respeito à privacidade das informações. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo a esse curso. Espero que você aproveite e que você consiga ter várias ideias de como você utilizar todos esses conceitos de aprendizagem de máquina para você criar os seus próprios sistemas. Como sempre eu comento nos meus materiais e principalmente em vídeos do YouTube, a área de inteligência artificial pode abrir muitas portas, muitas novas oportunidades de negócio. Então, se você sabe esses conhecimentos, esses conceitos de aprendizagem de máquina que nós vamos abordar nesse curso, você com certeza vai ser um profissional diferenciado no mercado. Então, para finalizar, desejo novamente que você aproveite bastante esse conteúdo.